O empoderamento feminino ganhou força nos últimos anos, virou até uma frase bonita de se falar. Mas essa mais acesso e espaço para as mulheres é histórica, é emblemática. E hoje nós celebramos um marco na história política feminina. Nesse dia 24 de fevereiro, se completam 90 anos da conquista do direito de voto da mulher e do direito de serem votadas. Olha só. Menos de um século se passou, mas a luta das Patrícias, Júlia, Cecílias e tantas outras mulheres continua. Ser feminista é apenas isso, é entender que homens e mulheres merecem oportunidades iguais. A gente vive num momento do politicamente correto. Ninguém, ao mesmo tempo que muita gente nega o feminismo, ninguém se assume machista. Nem homens, nem mulheres. Então você lida com um sentimento de aversão, muitas vezes, da sua conquista de espaços, que é intangível, que você não consegue tocar. Até hoje nós ainda padecemos do machismo, apesar de os homens acharem que não, mas tem. E tu sente o machismo nas coisas mais sutis, mais bobas. E às vezes eu até questiono, tu gostaria que dissesse isso ou fizesse isso para tua filha ou para tua neta? Não, porque tu acabou de fazer. O discurso que ultrapassa as tribunas dos plenários e câmaras se mistura pela sociedade como um todo. A nossa sociedade ainda considera que a esfera pública é masculina, enquanto que as mulheres é que teriam o domínio do âmbito do privado, da casa, dos filhos, etc., da família. As mulheres são educadas para cuidarem desse espaço doméstico, privado e não para serem políticas. Mas a história das mulheres na política em Santa Catarina mostra o contrário e vem ganhando força. Somos quase 2,7 milhões de eleitoras. Em 2021, tivemos uma mulher à frente do governo do Estado. Na última eleição, em 2020, foram 28 prefeitas eleitas. 523 mulheres conquistaram o cargo como vereadoras. E atualmente, são seis mulheres ocupando cadeiras na Assembleia Legislativa. Cinco são da bancada feminina, já que uma delas não se inclui. Há 90 anos atrás, gente, nós éramos proibidos de votar. E a gente só conquistou o direito de voto porque mulheres fizeram manifestações e rogaram por justiça e brigaram por isso. E depois nós conseguimos o direito de sermos votadas. Olha isso. E essa história, ela não pode ser suprimida, porque ela faz parte da história de Santa Catarina e da história do nosso país. E por ela, por essa história, nós vamos lutar. Emblematicamente, estar nesse contexto me orgulha muito. Porque eu faço política desde meninota, né? Começando na política estudantil. E a mulher, ela precisa estar cada vez mais empoderada para termos as conquistas. Conquistas que não são fáceis. Uma das mais recentes é obrigada a cota mínima de 30% de mulheres por partidos para concorrer aos cargos. Mais um incentivo para que elas ultrapassem as barreiras e tenham o acesso aos espaços que também pertencem a elas. Antes da cota, o número de mulheres que se apresentavam como candidatas era muito menor. Como você sabe, dentro da nossa própria Assembleia, dentro do Congresso Nacional, o Brasil é um dos países em que as mulheres têm menos representação. A gente chama de ações afirmativas, né? Que são ações que visam, são políticas que visam melhorar alguma coisa. No caso, é a representação das mulheres nesse processo eleitoral. Processo que precisa de uma participação mais efetiva das mulheres enquanto eleitoras também. Toda essa história contada até aqui começou lá atrás, em 1932, com o Código Eleitoral. E foi reforçada dois anos depois, em 1934, com a eleição histórica de Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual eleita em Santa Catarina. Ela fez tanta história que é homenageada aqui na Lesc e dá nome a este, que é o principal auditório da casa. A Antonieta de Barros era uma professora aqui em Florianópolis. Ela era também poetisa e jornalista, ela escrevia no jornal. E ela era uma mulher negra. E eu acho isso muito significativo. Ela foi a primeira deputada negra eleita no Brasil inteiro. Então, é muito significativa a figura da Antonieta de Barros, que era uma mulher filha de uma lavadeira, mas que, pelo estudo, se tornou uma professora, diretora do Instituto de Educação, que era o lugar onde as professoras eram formadas. É uma pessoa extremamente importante para Santa Catarina. Uma amostra de que... Mulher politizada, mulher valorizada. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som.